Juízes capítulo 6, versículos 11 ao 19, o texto que nós vamos ler hoje, o texto no qual Deus vai falar o seu coração nessa noite, amém? Juízes 6 então, a partir do versículo 11 diz assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bias Rita, e Gibeão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salva dos medianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem, ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor que me falas, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti, respondeu ele, esperarei até que volte, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Nós vamos falar hoje sobre o tema, mude sua visão, amém? Uma das coisas mais importantes na nossa vida, quando Deus precisa trabalhar na nossa vida, quando Deus quer forjar o caráter de uma pessoa, quando Deus quer mudar algo na nossa vida, quando Deus quer nos levantar para alguma obra, a primeira coisa que Deus precisa fazer é mudar a visão de uma pessoa, Deus fez assim de várias maneiras, você pode ler toda a história dos heróis da fé e você vai ver, quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz é mudar a visão dEle, é dizer por exemplo para Abraão, olha para as estrelas do céu, para a areia que está na praia do mar, assim será a tua descendência, a partir daquele momento ele tinha uma visão, eu vou ser pai de uma nação, Deus começa a trabalhar na nossa vida, quando ele muda a nossa visão. E se a nossa visão for uma visão errada, equivocada, se em algum aspecto a sua visão for menor do que deveria ser, isso vai ser algo limitante na tua vida. Então é muito importante que a gente entenda o quanto a nossa visão faz diferença no nosso dia a dia, faz diferença na nossa vida com Deus, nas nossas conquistas, nos nossos projetos. se a minha visão não for ampliada, se a minha visão não for aumentada, dificilmente vai poder acontecer alguma coisa nova na minha vida. E eu gosto de olhar para a história dos heróis da fé, homens como Gideão, porque eles têm uma peculiaridade que estimula a gente a crer. Todos eles foram homens comuns, homens como a gente. Eles tinham suas fraquezas e suas qualidades. Outra coisa que eles tinham em comum era a fé. Então quando nós olhamos para esses heróis da fé, o que a gente vê? Uma pessoa comum tendo uma experiência incomum. Uma pessoa normal experimentando o sobrenatural. E quando a gente olha para esses homens, grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, o que a gente percebe é isso, que Deus fez com eles e pode fazer conosco. Porque o que faz a diferença é a benção de Deus. Eles têm seus defeitos e suas qualidades. E no caso de Gideão, hoje eu queria focar com vocês o momento inicial da vida dele em que ele ainda tinha muita coisa para ser tratada. Gideão foi um desses grandes homens que fez grandes coisas com a benção de Deus. Mas se você olhar para o início dele, foi bastante tímido. O início da vida de Gideão com Deus foi bastante tímido. Ainda havia muita coisa para ser tratada na vida dele. É o momento em que a sua visão ainda não estava preparada. E é isso que nós vamos perceber nesse texto. Vamos focar aqui na fraqueza de Gideão, na falta de visão que ele teve, para que a gente entenda como muitas vezes pode acontecer, que a nossa visão também esteja sendo pequena e esteja atrapalhando o nosso caminhar. E do mesmo jeito que Gideão foi transformado e foi ampliado na sua visão, você também pode ser hoje. Amém? Você pode sair daqui com uma visão renovada da vontade de Deus para a sua vida, você pode sair daqui com os seus sonhos renovados, com uma direção de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, o que nós vemos no texto, é que Gideão tinha uma visão pequena de Deus. O anjo do Senhor aparece diante dele, Deus mesmo aparece diante dele. O Senhor está ali diante de Gideão e o chama. A primeira coisa que Gideão diz é assim, ai meu Senhor. Que desanimador, não é? Você chegar com boas novas para preparar o cara para ser o libertador, não é? E ele começa assim, ai meu Senhor, peraí. Naquele momento, o povo de Israel estava sofrendo muito. Eles estavam debaixo da opressão dos midianitas. É bom a gente lembrar um pouquinho do contexto para que você entenda bem a história. Eles tinham tomado posse da terra, mas ainda sofriam muito. Muitas vezes quando se desviavam da vontade de Deus, Deus permitia que os inimigos os apertassem. Então o povo de Israel vivia de altos e baixos. Quando Deus levantava um juiz, um libertador, eles se tornavam fortes. Mas quando o povo se afastava de Deus, Deus permitia que os inimigos crescessem novamente. E naquele momento eles estavam assim sofrendo, as circunstâncias eram muito ruins. Era um momento de crise. Os midianitas vinham todo momento oprimi-los. O texto mostra que o povo de Israel tinha que se esconder em cavernas. Eles plantavam, quando chegavam na hora da colheita, vinham os midianitas e espantavam os israelitas e tomavam posse de tudo. E muitas vezes eles viviam escondidos. Gideão estava ali escondido, tentando salvar um pouquinho da sua colheita naquele momento. Então nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, Deus vem para levantar Gideão como um libertador. E a primeira coisa que ele diz é, Ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que eu estou passando por essa situação? E é assim nas nossas vidas também. Muitas vezes Deus quer atuar na nossa vida, mas a primeira coisa que a gente diz é assim, mas se é assim, se Deus é bom mesmo, se Deus está presente, se o melhor de Deus está por vir, se é verdade tudo isso que a gente canta, por que é que eu estou passando por essa ou aquela luta? E nós focamos nas circunstâncias e temos uma visão pequena de Deus. Nós nos assustamos com o tamanho do problema, o tamanho da crise, e hoje está fácil se assustar com o tamanho da crise, porque a gente nunca viu uma desse tamanho, não é? Mas se você olhar para os problemas, você vai ser engolido por eles. Nesse momento você precisa ter uma visão de quem é o seu Deus. Gideão até esse momento não tinha uma visão clara de Deus. Ele estava confuso, ele tinha uma visão saudosista, os milagres de Deus eram coisa do passado para ele. E assim é na vida de muita gente hoje, as pessoas pensam assim, ah, Deus é tremendo, Deus fez milagres, mas eu não estou vendo milagre na minha vida. Então, o milagre de Deus, muitas vezes pode ser uma coisa do passado. Ele disse assim, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Cadê aquele Deus que fez maravilhas, que tirou o povo do Egito? Que mandou as das pragas sobre o Egito e agiu de maneira tão poderosa? O que é que está acontecendo? Gideão tinha uma visão pequena do poder de Deus. O poder de Deus é algo que ele ouvia falar, mas nunca havia experimentado. E aqui eu quero dizer para você, o poder de Deus é para nós, é para mim, é para você. Amém? Não é algo para você ouvir falar. Não adianta a gente ficar só ouvindo falar do poder de Deus. É algo para nós experimentarmos no dia a dia, o cuidado, a boa mão de Deus, a bênção de Deus sobre nós. Do contrário, você vai ser apenas um religioso. Um religioso é alguém que venera certas coisas, ele tem respeito por certas coisas, mas ele simplesmente está cultuando algo que ele não vê, que ele não experimenta, que ele não sente, que nunca fez parte da vida dele. Gideão sabia de algo que no passado havia acontecido. Deus havia agido com poder, ele não tinha incredulidade em relação ao passado, ele sabia o que tinha acontecido. Ele conhecia as histórias, mas ele não tinha experimentado na sua vida ainda. Ele não andava com Deus, ele não sabia o que era ver o poder de Deus na sua vida. Então, ele começa dizendo, ai, ai meu Senhor, como pode ser? Gideão, ele via um Deus que mudava de humor, ele achava que Deus mudava, porque ele diz assim, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Como é que alguém pode prosperar? Como é que alguém pode ser vitorioso com uma visão tão pessimista assim? Uma visão tão pequena de Deus? Quem é Deus para você? Quem é Jesus na sua vida? Você acha que ele muda de ideia? Você acha que Deus desiste? Você acha que Deus muda de humor? Será que não está passando na cabeça de muitas pessoas aqui, coisas desse tipo? Você passa por uma luta, e ai a luta está tão grande, você pensa assim, eu acho que Deus desistiu de mim. Eu acho que Deus não vai me abençoar. Eu acho que a benção de Deus que eu experimentei no passado, ficou naquele tempo, Deus não vai me abençoar novamente. Um Deus que muda de humor, essa era a visão que Gideão tinha. Senhor, eu sei que no passado o Senhor libertou o povo, eu ouvi as histórias, mas o que foi feito disso tudo? Agora, Deus nos abandonou, os midianitas estão pintando e bordando aqui, estão dominando sobre a gente. Enquanto Gideão teve uma visão desse tipo, ele não pôde ir adiante. Então, o que é que você tem pensado sobre Deus? Responde para mim. Você tem tido sentimentos de injustiça, de desamparo, sentimentos de desespero, de confusão, de não entender o porquê das coisas, de nem entender o motivo das dificuldades que você passa, você tem questionado a Deus, questionado o poder de Deus, questionado o amor de Deus? Presta atenção nessas coisas. Se sentimentos desse tipo vierem no teu coração, você precisa imediatamente confrontá-los. Você precisa rejeitar esses pensamentos. Porque uma visão pequena sobre Deus, limita a sua fé. Se você olha para Deus como se ele fosse um homem, que muda de ideia, que muda de humor, que desiste de você, você realmente vai ter uma fé muito pequena. Deus é muito maior do que tudo isso. Nós precisamos ter uma visão do poder de Deus. Amém? E como é que Deus tratou isso com ele? Veja só que contraste entre o que Gideão pensava de Deus e a maneira como Deus tratou com ele. A primeira coisa que o Senhor diz é assim, o Senhor é contigo o homem valente. Vocês leram o mesmo texto que eu? Alguém aqui viu o homem valente em algum lugar? Vocês viram? Gideão deu até agora alguma prova de que era um homem valente? Eu vi um cara dizendo assim, ai meu Senhor, que foi feito das suas obras no passado, que nossos pais nos contaram, Deus nos desamparou, os midianitas estão tripudiando sobre a gente. Eu não vi o homem valente. Mas Deus não se engana, amém? O que ele está fazendo? Está tratando Gideão segundo a sua visão, a visão de Deus. Gideão tem uma visão pequena de Deus, mas Deus está trazendo para ele uma visão do que ele deve crer, do que ele deve entender, do que ele pode ser. Deus está vendo o potencial na vida de Gideão. Está confrontando aquela visão pessimista dele com uma visão de poder, uma visão de glória, uma visão de que aquele homem ia ser um homem valente, e de fato foi. Se você ler o restante da história, depois você vai ver que Gideão fez grandes coisas. com 300 homens, ele venceu milhares de midianitas. Deus disse para ele simplesmente, como é que vai homem valente? Parece um diálogo absolutamente estranho, porque Gideão está ali saudosista, triste, pessimista, e Deus chega para ele e fala assim, o Senhor é contigo homem valente. Deus simplesmente estava confrontando a visão que ele tinha. Jesus fez isso o tempo todo. Grande parte do tempo que Jesus pregou, ensinou, andou com o povo, estava ensinando-os quem era o Pai. Jesus ampliou a nossa visão do Pai. Para começar, foi Jesus quem nos ensinou que Deus é Pai. Em todo o Velho Testamento, as pessoas criam em Deus como Senhor, como Deus. Mas essa visão de que Ele é Pai, de que Ele cuida das suas necessidades, de que Ele te abençoa, de que Ele está presente na tua vida, Jesus é que trouxe, e trouxe de maneira muito clara essa visão, de que Ele está presente, de que Ele é um Pai amoroso, de que se nós pedirmos, nós vamos receber, se nós buscarmos, nós vamos encontrar, porque Ele é um Pai provedor. Foi Jesus que ensinou que se o filho perde pão, o Pai não vai dar uma serpente, o Pai sabe dar coisas boas, e Deus sabe dar coisas boas, aos seus filhos que creem, e que buscam, e que esperam nele, amém? Jesus passou grande parte do seu ministério, ampliando a nossa visão sobre Deus, ampliando a nossa visão sobre o Pai, e é isso que nós precisamos, ter uma visão de quem é Deus, ter uma visão de quem é o nosso Pai, amém? Então, o pastor Daniel costumou usar uma frase, que ele diz assim, não diga para Deus, que o seu problema é grande, diga para o problema, que o seu Deus é grande, amém? Pode aplaudir o Senhor, o seu Deus é grande, o Deus em que você crê é grande, amém? Você crê num Deus tremendo, num Deus todo poderoso, num Deus que além de ser tão poderoso, tão superior, Ele está pertinho de você, é um Deus de graça, misericórdia, que te abençoa, a despeito das suas fraquezas, que mesmo encontrando um homem amedrontado, diz assim, Oi valente, como vai? É assim que Deus nos trata, amém? Então, deixe Deus hoje ampliar a sua visão sobre Ele, mas em segundo lugar, nós vemos, que Gideão tinha uma visão pequena de si mesmo também, além de ter uma visão pequena de Deus, ele tinha uma visão pequena de si mesmo, a segunda palavra de Gideão, novamente começa com Ai, esse cara gostava de lamentar, ele começa dizendo assim, Ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Porque o Senhor disse a ele, que ele iria livrar Israel dos Midianitas, e ele começa assim, Ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família, é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai, eu duvido, eu tenho certeza de que ele exagerou, ele estava tão pessimista, será que ele era o menorzinho mesmo da casa do pai dele? Será que a família dele era a mais pobre de todas? Ou isso é mais uma vez, uma visão pequena, uma visão distorcida, uma visão negativa, que foi amplificada pelos problemas, um homem que olhava tanto para as dificuldades, estava tão frustrado com a crise que o seu povo estava passando, que ele só olhava para os problemas, achava os problemas grandes demais, e olhava para si mesmo, e se achava pequeno. O Senhor aparece para ele e diz assim, Valente, Deus é contigo, e ele diz, Ai meu Senhor, Deus vai te usar para livrar Israel dos Midianitas, Ai meu Senhor, eu sou pequeno, eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é a mais pobre, ó dia, ó mês, ó ano, só lamentava, uma visão pequena de si mesmo, certamente essa avaliação dele, não era uma avaliação realista, ele não estava nem vendo com os olhos da fé, e nem sequer tendo uma visão realista, e mais uma vez, essa visão pessimista, foi confrontada pelo Senhor, o anjo do Senhor diz assim, vai nessa tua força, peraí de novo, vocês viram força até agora? Eu não vi Valente, eu não vi força em Gideão, vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos Midianitas, porventura não te vi eu, e mais adiante, tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os Midianitas, como se fossem um só homem, vai ser fácil, Deus está dizendo, a visão de Gideão, era tão pequena sobre si mesmo, que ele dizia assim, Senhor, é impossível, a minha família é a mais pobre, o nosso povo inteiro está sofrendo, dentro do povo, tem a tribo de Manassés, dentro de Manassés, a minha família é a mais pobre, e dentro da minha família, eu sou o mais fraco, ou pessimismo, e Deus diz para ele assim, como eu estou contigo, vai ser tão fácil a luta, que vai ser como derrotar, uma pessoa só, você vai vencer um exército inteiro, como se fosse simplesmente derrubar, um homem, é isso que você vai experimentar, você percebe a diferença, entre a visão de Deus, e a visão de Gideão, ele tinha uma visão pequena, de si mesmo, ele olhava tanto para os problemas, que ele achava, que não tinha solução, mas sabe o que Deus disse para ele, Gideão, você não está entendendo, você é a solução, eu vou usar você, para ser a solução, desse problema, amém? Deus pode estar, querendo levantar você hoje, para ser solução, e não para ser problema, amém? Pode aplaudir ao Senhor, talvez você esteja abatido, com uma visão pequena, amedrontada, tímida, medíocre, diante de tudo que você passa, e Deus está dizendo assim, filho, você está passando por problemas? Sua família está passando por problemas? Espera aí, você vai ser a solução, para esses problemas, você é a pessoa, que eu estou levantando, e por causa da minha benção, na sua vida, você vai ser a solução, veja bem, não dependia das qualidades de Gideão, até aqui ele não mostrou qualidade nenhuma, pelo menos eu não vi, eu vou ver qualidade, daqui a pouco, quando ele estiver cheio do Espírito de Deus, e ele vai fazer grandes coisas, mas não dependia, do que Gideão era, ele não tinha grandes qualidades, para dizer assim, eu sou o maior, e por isso as coisas vão acontecer, é para os pequenos, é para aqueles que creem, que um com Deus, é a maioria, amém? então, ele tinha uma visão pequena, mas Deus tratou, essa visão com ele, e chamou Gideão, para ser a solução, Gideão, para de olhar para os problemas, eu, na tua vida, vou fazer de você, a solução, para esses problemas, para de lamentar os problemas, porque a minha bênção sobre você, vai fazer de você, a solução desses problemas, o segredo é, não te enviei eu, a pergunta que o Senhor faz, mostra a resposta, o segredo para que a sua visão de si mesmo, seja ampliada, é você saber o seguinte, não depende de mim, é porque ele me enviou, Deus disse para ele, não te enviei eu, eu não estou mandando, não sou eu que estou contigo, então se eu estou com você, você vai vencer, o que nós precisamos entender, quando nós vemos, alguém como Gideão, com uma visão pequena de si mesmo, é que nós termos uma visão maior, não significa, que nós vamos achar, que temos grandes qualidades, talvez existe alguém aqui, tão cheio de soberba, que se ache, o maior, cheio de qualidades, que pode se virar sozinho, mas a maior de nós, sabe que a gente é pecador, a gente sabe que a gente tem falhas, a gente muitas vezes fica frustrado, e não é com os outros, é com a gente mesmo, já ficou frustrado consigo mesmo? Já teve alguma vez, que você falou assim, ai, lá vou eu de novo, né, eu sendo eu, o segredo, para você ter uma visão ampliada, de si mesmo, não é você ser soberbo, altivo, se achar, cheio de qualidades, mas é você encontrar, na sua parceria, na sua aliança, com o Senhor, a vitória, não te mandei eu, por isso você vai, ser vitorioso, não sou eu que estou te mandando, por isso você vai derrotá-los, como se fosse um só homem, vai ser fácil, porque eu vou estar contigo, então, não são nossas qualidades, nosso histórico familiar, que nos capacitam, o que capacita a nossa vida, é a benção de Deus, quando nós olhamos para esses heróis da fé, como eu disse no início, o que a gente vê? Gente comum, com um destino em comum, gente comum, mas que cria num Deus poderoso, e por causa dessa aliança, com Deus, eles tinham vitórias, então, não fique cultivando uma visão pequena de si mesmo, por causa dos seus problemas, problemas todos aqui tem, defeitos, áreas difíceis, áreas sensíveis, áreas em que você tem dificuldade para ter uma vitória, todo mundo aqui tem, pecador, eu posso garantir a você, todos nós aqui somos, agora, a diferença, é que quando nós olhamos para Deus, estamos em aliança com Ele, nós sabemos que é por causa do poder dEle, que nós vamos ter vitória, amém? Tiago nos disse isso, falando sobre Elias, lá em Tiago 5,17, diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, então Tiago vai lá e escolhe logo o maior de todos os profetas, Elias, homem que experimentou tantas coisas maravilhosas do poder de Deus, para dizer assim, olha, o que fez a diferença, foi o Deus de Elias, porque Elias, era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, nós somos tudo farinha do mesmo saco, não é em nós que nós encontramos o poder, então ampliar a nossa visão, de nós mesmos, como Deus fez com Gideão, não é fazer com que nós criamos em nosso potencial, na nossa natureza carnal, mas é crer que com a benção de Deus, nós seremos vitoriosos, amém? Eu quero ler um salmo, que declara isso de uma maneira muito bonita, poética, mas muito verdadeira, o salmo 118, versículo 7 ao 9, declara essa mesma verdade, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, o Senhor está comigo, por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam, melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem, melhor é buscar refúgio do Senhor, do que confiar em príncipes, é melhor buscar refúgio no Senhor, a minha visão sobre mim mesmo, sobre o meu potencial, sobre o meu futuro, sobre o que eu posso sonhar, sobre o que eu posso realizar, ela vai ser ampliada, não olhando para mim, mas olhando para o que Deus pode fazer, através da minha vida, amém? E quando eu creio no que Deus pode fazer, através da minha vida, aí eu tenho um caminho para ampliar, os meus horizontes, Jeremias 17, 5 a 8, expressa isso de maneira muito clara também, Jeremias diz o seguinte, no capítulo 17, versículo 5 a 8, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne imortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário, no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não tem medo de crise, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, percebeu que contraste maravilhoso? São dois versículos declarando a situação da pessoa, um diz assim, maldito o homem que confia no homem, faz da carne imortal o seu braço, se aparta do Senhor e confia na força humana, maldito, e o outro diz, bendito aquele que confia no Senhor, e aí tem também o contraste do resultado, do destino que cada um colhe, aquele que se aparta do Senhor, e que confia na natureza humana, na carne, diz assim, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável, mas para falar daquele que confia no Senhor, veja que contraste, é como a árvore plantada junto às águas, lembra do Salmo primeiro, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, sabe o que está dizendo aqui? A sua vida não depende das circunstâncias, no ano da sequidão, não deixe de dar fruto, o mundo inteiro pode estar em crise, o país pode estar em crise, mas você por causa da benção de Deus, porque confia no Senhor, vai experimentar o poder e o favor, a graça de Deus, no nome de Jesus, amém? Então, Gideão tinha uma visão pequena de Deus, Gideão tinha uma visão pequena de si mesmo, em terceiro lugar, ele tinha uma visão pequena da história, aí complicou, ele já começou errado, porque não tinha uma visão clara de Deus, não tendo uma visão clara de Deus, ele não conseguia se ver, com capacidade de vencer as coisas, e quando a pessoa está nessa situação, com uma visão limitada, tudo começa a ficar confuso, e Gideão não conseguia entender a história, nessas poucas linhas, ele expressou a sua perplexidade, ele diz assim, que foi feito das obras de Deus? Eu sei, os nossos pais nos contaram, que Deus fez grandes coisas, tirando o povo do Egito, era só isso que ele sabia, e o resto da história? Gideão não via a mão de Deus na sua história, você vê a mão de Deus na sua história? Você consegue ver a mão de Deus na sua história? Mesmo nos momentos difíceis que você passou? Mesmo no momento difícil que talvez esteja passando? Nos momentos de glória? Eu consigo ver a mão de Deus na minha vida, antes de eu me converter? Quando eu olho para o passado hoje, eu vejo que lá atrás, eu não sabia nada de Deus, mas Deus já sabia de mim, e Ele já estava cuidando de mim, e preparando o meu caminho, o dia que eu encontrei Jesus, foi preparado por Deus, e o diabo não conseguiu impedir, eu vejo a mão de Deus na minha história, e vejo todos os dias, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu estou passando por lutas, por problemas, mesmo que eu não esteja tão próximo de Deus como deveria, eu continuo vendo Deus, até quando percebo que estou me distanciando dEle, eu ainda estou vendo onde é que está, eu me distanciei, preciso voltar. Gideão não conseguia entender, ele só sabia que Deus havia tirado o povo do Egito, ora, ele devia saber mais coisas, Gideão não foi o primeiro juiz, nós estamos no capítulo 6 de Juízes, antes desse texto aqui, tem vários outros, naquele período em que o povo, ora estava bem, ora se afastava, e Deus levantava um juiz, já tinham se levantado vários homens, que tinham sido usados para libertar Israel, ele não sabia disso, ele não se lembrava disso, a única coisa que ele lembrava da história, é que Deus tirou o povo do Egito, lá no passado, mas ele não estava compreendendo o que o seu povo estava passando, ele não estava percebendo que o sofrimento que eles tinham, era porque o povo tinha se afastado, que bastava eles se voltarem para Deus, e Deus ia trazer a bênção de novo, ele estava confuso, e sem conseguir interpretar e entender a história, ele não foi o primeiro, Outros juízes tinham sido levantados pouco tempo antes dele, ele devia se lembrar disso, mas ele não conseguia ver Deus na história, tem um versículo de provérbios 3,6, que nos ajuda a entender isso, provérbios 3,6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, reconhece-o, veja Deus nos teus caminhos, e ele vai endireitar os teus passos, reconhece a Deus nos teus caminhos, se não, como eu falei no início, você vai ser apenas mais um religioso, alguém que adora algo que não conhece, alguém que segue tradições religiosas, mas não tem vida, não tem experiência com Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos, você está reconhecendo Deus hoje na tua vida? Você sabe o que Deus está te dizendo? Você sabe o que Deus planeja fazer na tua vida? Você se lembra das últimas coisas que Deus fez na tua vida? Você está vendo o caminho sendo traçado? Eu vou dizer para vocês, às vezes, a gente tem dificuldade no meio da crise, no meio dos problemas, de entender as coisas. É difícil até para a gente perceber, como é que o nosso país, de uma maneira tão rápida, entrou nessa crise toda, não é? Há pouco tempo a gente estava vivendo um momento de prosperidade, quando os problemas vêm, a gente fica tentando entender, mas eu quero dizer para você, mesmo no momento da dificuldade, você precisa ter uma visão da história, você precisa ter uma visão de Deus na sua história. Às vezes, a gente passa por uma série de circunstâncias, que parece estar desenhando um caminho de destruição, e parece que o negócio vai se acabar, mas você precisa saber, que Deus, em algum momento, vai interromper isso. E você precisa saber como fazer, para buscar Deus, o que é que tem que ser mudado na sua vida, para que Deus possa agir favoravelmente a você. Eu vou lembrar você, um episódio assim, todo mundo conhece a história de José? Aquele homem passou por um momento, em que era muito difícil entender a história. Por quê? Deus falou com ele o quê? Deu a ele sonhos, em que ele seria grande, os irmãos iam se dobrar diante dele, lembram disso? O que aconteceu? Primeira coisa com José, os irmãos souberam do sonho, moleque soberbo, está se achando, vamos dar uma lição nele, jogaram numa cova, não satisfeitos com isso, venderam José como escravo. Parece que está piorando? Ele teve um sonho de grandeza, mas as coisas estão piorando, mas parou por aí? Não, piorou mais ainda. Qual foi o próximo passo na vida de José? Quando ele foi fiel como escravo, estava num momento, que parecia que ia ser exaltado, de repente uma perseguição, uma calúnia, e ele é lançado na prisão. Aí você fala, está piorando. Olha o desenho, estava ruim, ficou pior, ficou pior, para onde vamos? Se ele tivesse uma visão natural da vida, o que ele ia dizer? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Estou indo de mal a pior, o próximo passo é a cova, só falta morrer, até na cadeia eu já estou. aí ele interpreta o sonho, das pessoas que estão com ele na cadeia, e fala, olha, quando você estiver lá, diante do faraó, lembre-te de mim, fala de mim para ele, me tira daqui. Esqueceram dele. Ficou acho que mais dois anos, não foi isso? Então, às vezes, quando você olha para a sua história, num momento difícil, num momento de crise, pode parecer que não tem jeito, pode parecer que está indo de mal a pior, Gideão olhou para a vida do seu povo e disse assim, nós começamos bem, entramos na terra, mas agora os midianitas estão fazendo o que querem aqui dentro. A gente tem que viver em covas, a gente tem que fugir, a gente tem que colher o trigo correndo, antes que eles apareçam. Estão passando fome. Então, quando você olha para as circunstâncias, você pode se iludir, e achar que Deus te abandonou, que Deus desistiu. Você tem que enxergar a história. Estou passando por um momento de luta, mas Deus ainda é Deus, Deus ainda é bom, e se a luta que eu estou passando é fruto de um pecado meu, de eu ter me afastado, eu posso me voltar para Deus, e quando eu me voltar, Deus vai estar me esperando de braços abertos, amém? Assim como o pai esperou pelo filho pródigo, de braços abertos. Jesus nos contou essa história, para falar como é que o pai nos recebe. Então, quando eu olho para a história, eu sei que Deus não mudou, o homem pode mudar, e por causa da nossa mudança, podemos passar por dificuldades, e outras lutas, nem são por causa do nosso pecado, mas podemos passar por um momento de dificuldades, em todo o tempo, reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, amém? Então, você pode crer no futuro, você pode crer na benção de Deus, você pode ver a mão de Deus em todas as coisas, para que você possa saber, que Deus está presente, e vai transformar a tua situação, amém? Eu queria terminar essa palavra, perguntando para você, como é que a nossa visão é mudada? Como é que a nossa visão pode ser mudada? Se eu estou com uma visão pequena, se eu estou com uma visão errada, de Deus, de mim mesmo, da história, como é que a minha visão pode ser ampliada? E eu pergunto para você, como é que Deus mudou, a visão de Gideão? Confrontando com uma visão de Deus, o anjo do Senhor, deu alguma orientação para ele? Deu alguma técnica, alguma estratégia, de como livrar Israel dos Midianitas? Não, o que é que Deus falou com ele o tempo todo? Simplesmente, o tratou segundo a visão de Deus, oh valente, o Senhor é contigo, você vai livrar Israel da mão dos Midianitas, como? Eu estou com você, você vai derrotá-los como se fosse um só homem, Deus muda a nossa visão, simplesmente substituindo a visão velha, pela visão que vem do Senhor, o anjo do Senhor só disse isso a ele, o Senhor é contigo, homem e valente, vai nessa tua força, livre Israel, agora, como é que Deus fala conosco? Primeiro lugar, Deus fala pela sua palavra, amém? Quantos aqui lêem a Bíblia? Não, não precisa levantar a mão, porque eu vou começar a fazer umas perguntas mais difíceis, a próxima pergunta seria, quantos lêem a Bíblia diariamente? Depois eu iria perguntar, quantos estudam a palavra de Deus? Quantos meditam durante os dias da sua vida, na palavra de Deus? Quantos gastam tempo para meditar na palavra de Deus? O primeiro lugar onde Deus vai falar com você, é na palavra de Deus, você precisa alimentar o seu coração, conhecer a Deus, conhecer as coisas de Deus, saber quem Ele é, saber como Ele agiu, como Ele age, você precisa alimentar a sua fé, o seu espírito precisa de alimento, a palavra de Deus é o seu alimento, mas será que Deus fala só quando a gente lê? Não, sabe outro momento que Deus fala muito com a gente? Quando a gente ora, e eu vou perguntar de novo, mas não precisa levantar a mão, quantos aqui oram a Deus? Quantos aqui acham que oram o suficiente? Quantos tem prazer em estar na presença de Deus? Quantos aqui oram e já aprenderam que além de falar com Deus, Deus na oração, Deus fala com a gente? Você sabe o que eu demorei para aprender isso? Na igreja onde eu me converti, me ensinaram a falar com Deus, olha, Deus é tremendo, você pode falar tudo com Ele, pode falar do teu jeito, você é novo na fé, fala com as tuas palavras aí, Deus vai te ouvir, e eu comecei a falar com Deus, depois de muito tempo que me contaram, que Deus também falava, e eu comecei a buscar Deus, e ouvi a voz de Deus, o Espírito de Deus habita em você, amém? E esse Espírito, está pronto a falar com você, a coisa que o Espírito Santo mais faz na nossa vida, é falar conosco, e muita gente tem perdido esse privilégio, porque não gasta tempo suficiente com Deus, porque está tão atarefado, chega diante de Deus, com tantas ansiedades, e ora rapidamente, despejando sobre Deus todos os seus pedidos, mas mal tem tempo, de aquietar o coração, para poder deixar Deus falar assim, filho, eu estou contigo, vai nessa tua força, será que Deus vai ter que aparecer, vai ter que aparecer um anjo para cada um de nós aqui, para falar conosco, para que a gente tenha uma visão mudada? Um anjo aparecer para falar com alguém, era uma coisa rara, e é até hoje, mas tem uma coisa que não é rara, é para todo mundo, a presença do Espírito Santo na tua vida, isso, eu não preciso esperar, será que um dia eu vou ter essa experiência? Não, eu tenho todos os dias, então todos os dias, eu tenho acesso a palavra de Deus, eu tenho acesso a oração, eu tenho acesso a comunhão com Deus no Espírito, e se você estiver gastando tempo em comunhão com Deus, tendo intimidade com Deus, se você estiver reconhecendo a Deus nos seus caminhos, se você estiver colocando toda a sua vida diante do Senhor, se você permitir que Deus fale com você, e mude o que tem que ser mudado, eu tenho certeza, de que toda essa palavra de vitória que Deus trouxe, para a vida de Gideão, vai se cumprir na tua vida também, amém? Você vai ser também, não um problema, e não alguém que lamenta o problema, você vai ser solução, para o problema seu e de muita gente, no nome de Jesus, Amém? Queria orar para você nesse momento, baixe sua cabeça um instante, nós só mudamos a nossa visão, nós só ampliamos a nossa visão, quando somos confrontados por Deus, eu não vou criar da minha própria cabeça, uma visão positiva, uma visão otimista, eu não vou criar, eu não tenho de onde tirar isso, e não adianta eu tentar fazer algo, da carne, da minha própria força, sabe, não é poder da mente, não é nada disso, a minha visão só é ampliada, quando eu tenho um contato mais profundo com Deus, e eu sou confrontado, com a visão que Ele tem para mim, sabe, quando você se acha pequeno e diz, Senhor, quem sou eu para fazer diferença? E Deus diz assim, Filho, é você que eu vou usar? Filho, eu tenho uma obra tremenda para fazer na tua vida, eu vou usar você para abençoar a tua família? Mas você só vai ser mudado, quando você for confrontado, por uma visão de Deus, e você vai ser confrontado, através da palavra de Deus, através de um momento de comunhão, em que nós estamos pregando a palavra, como agora, através da leitura, de ouvir a palavra, através da oração, no Espírito, mas você tem que abrir o seu coração, e tem que decidir buscar a Deus, o que é que o Espírito de Deus quer falar com você nessa noite, diante dessa palavra? Quantos aqui reconhecem, que precisam ter a sua visão mudada? Talvez você tenha andado, magoado com Deus, pessimista, talvez a sua frustração, não seja nem com Deus, seja consigo mesmo, e por ter uma visão pequena de si mesmo, por olhar para os erros que você cometeu, você achou que Deus, tinha desistido de você, que Ele não iria mais te abençoar, talvez você fique olhando a distância, e vendo, certos homens e mulheres de Deus, fazendo grandes obras, e você, olha de longe, e acha que Deus é Deus deles, mas não vê que é o seu Deus, quantos aqui passaram por duras provas, recentemente, ou estão passando ainda, e no meio dessas provas, estão com dificuldade para entender a história, para entender o que está acontecendo, para entender como é que Deus vai te tirar desse momento? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, reconhece-o em todos os teus caminhos. Pai, eu quero orar agora no nome de Jesus, e colocar a vida de cada um de nós aqui, diante da tua presença, Deus, e pedir que hoje, assim como Gideão foi transformado, teve a sua visão ampliada, cada um de nós aqui, saia, Deus, com a sua mente mudada, com o seu entendimento mudado, com a nossa visão ampliada, para uma visão espiritual, uma visão daquilo que ainda não está pronto no mundo, aquilo que não está visível, para os olhos carnais, mas que já está no teu coração, assim como foi com Gideão, quando ele ainda não era um homem corajoso, ele não estava pronto para fazer grandes coisas, mas o Senhor já falou com ele assim, tratando-o como um grande homem, tratando-o como um grande herói da fé, porque o Senhor sabia o que ele seria. Senhor, ajuda-nos a ver o que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, descortina diante de nós, ó Deus, o que está no teu coração para as nossas vidas, Pai, levanta cada um de nós aqui para ser solução, ó Deus, e não problema, Pai, levanta cada um de nós aqui, para ser portador da tua bênção, para estar em aliança contigo, e por estar em aliança com o Senhor, fazer diferença nesse mundo, Pai, levanta cada um de nós aqui, ó Deus, para ser uma bênção, aonde estivermos, Pai, nós precisamos da tua bênção em muitas coisas Senhor, mas não queremos apenas correr atrás de uma bênção, queremos ser pessoas abençoadas, e que fazem diferença no lugar onde estão, Pai, enche-nos do teu poder, enche-nos do teu Espírito Deus, quebrando o nosso coração, que a gente saia daqui com muito mais sede, com muito mais vontade, de estar na tua presença, de nos debruçar sobre a tua palavra, de meditar sobre a tua palavra, de orar e buscar ao Senhor, e ouvir a tua voz, ó Deus, para que tu possas consertar os nossos caminhos, e dirigir-nos, debaixo da tua boa mão, debaixo da vitória que vem do Senhor, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, amém, nós vamos orar, terminar esse momento do culto, seremos despedidos com a bênção do Senhor, mas eu faço um desafio para você, busque a Deus, amém, amanhã, pode ser o primeiro dia, de um novo tempo na sua vida, onde você vai começar o seu dia, buscando a presença de Deus, Deus vai falar com você, Ele está pronto para nos dirigir, o Espírito Santo está sobre a tua vida, e Ele quer te conduzir, amém, vamos orar, Pai, no nome de Jesus, que a tua graça seja sobre cada um dos teus servos, Deus, e que o Senhor nos despeça, Deus, desse momento, Deus, de culto, debaixo da tua bênção, da tua unção, e ao sairmos daqui, irmos para as nossas casas, ó Deus, que a tua proteção esteja sobre nós, que a tua unção seja sobre as nossas vidas, que a tua graça se faça manifesto, ó Deus, na nossa casa, no carro, onde estivermos, ó Deus, manifesta a tua graça, a tua bênção, sobre cada um dos teus servos, leva-nos, debaixo do teu amor, no nome de Jesus, amém.